Hulk é o maior Pitbull do mundo reconhecido pelo Guinness Book. Esse impressionante cão é de uma família americana e pesava 78 quilos quando bateu o recorde mundial. Apesar do seu grande tamanho, só de ver sua cabeça já aterroriza. Porém, os donos afirmam que se trata de um animal de estimação muito carinhoso. O porte do Hulk foi considerado três vezes maior do que um Pitbull comum. Cada filhote do Hulk custa 27 mil dólares, que no câmbio atual dá aproximadamente 135 mil reais.